Já é um boa tarde para o pessoal aí do Torrey, pessoal da grande audiência, graças a Deus. Hoje, o nosso almoço, chucruts, um prato alemão, simples, arroz, feijão. O chucruts é feito do repolho, esse aqui é um repolho refogado, com cúrcuma, olha aí, por cima. Mais um vidrão do chucruts aqui, que tem vários arroz. Você que só come lanche, você que fica na correria, que não dá preferência para o arroz, come pelo menos um pouquinho, né? A mamãe e o papai, o vovô comia feijão, comia chucruts, comia. Então, tudo que a mamãe e o papai lá atrás comia, você come também. Comia ciclésio? Não, então não. Comia lotado? Ah, não. Ó, esse é o mamão, aqui do nosso quintal. Quintal Terapêutico, olha que espetáculo. Olha, olha, foi cortado agora, ó. Ó, a peptina está aí, ó, o brilho. Guardo todas essas sementes que a gente distribui para as pessoas. Olha por trás esse mamão, ó que espetáculo. Ó, não tem uma mancha. E a manga, isso aqui é uma borbom, manga borbom. Eu peguei ela do pé. Temos umas estradas aqui, umas ruas aqui em Planalto, que tem. Aqui é uma coração, beleza? Então, nosso almoço, ué, mas cadê a carne? Né, Berna? Ué, não tem carne, não tem bife, não tem pata de boi, não tem fígado, não tem picanha, não tem contrafilé, não. Pra quê? Pra que comer todo dia isso? Nós temos aqui um grande remédio, que é o chucrutis, um prato alemão, que não entrou no cardápio dos Estados Unidos e também não entrou no Reino Unido. Não foi? É coisa boa, né? Acho que eles não deixaram. Então, um bom almoço pra vocês. Aquele abraço, torrei, pra todos vocês aí. Fique com Deus.